Oi pessoal, isso aí é o Reginaldo Oi Tá gravando? Tá gravando E aí pessoal, tranquilidade Aí dá força aí pro canal do Hulk aí, o Hulk36 Se inscreve aí, vê se as notificações estão ativas Entendeu? Dá aquele like aí, dá aquela moral pro cara aí Dá aquela moral pro cara aí, o canal tem tudo aí Tem sobre natureza, tartaruga, moto, lavagem de moto Ele é passeio pra bonito Tem tudo pessoal, valeu Tá gravando